Te procuro pelas ruas, te procuro no meu quarto Todo canto onde eu olho, sempre vejo seu retrato Te procuro até mesmo, quando saio pra balada Até provo outros beijos, mas não me dizem nada Essa falta de você, me leva a loucura É obsessão, que não tem mais cura Te procuro e não te acho, já não sei mais o que faço Pra te esquecer, vou sofrer, vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar, mas não consigo deixar de te amar Vou sofrer, vou chorar, eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar, mas não consigo deixar de te amar Te procuro pelas ruas, te procuro no meu quarto Todo canto onde eu olho, sempre vejo seu retrato Te procuro até mesmo, quando saio pra balada Até provo outros beijos, mas não me dizem nada Essa falta de você, me leva a loucura É obsessão, que não tem mais cura Te procuro e não te acho, já não sei mais o que faço Pra te esquecer Vou sofrer, vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar, mas não consigo deixar de te amar Vou sofrer, vou chorar Eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar, mas não consigo deixar de te amar Vou sofrer, vou chorar, eu não consigo deixar de te amar Me cansei de tentar, mas não consigo deixar de te amar Vou sofrer, vou chorar Não dava ficar sem você, não dava viver com essa solidão Não dava enfrentar o mundo, você era tudo que eu sonhei pra mim Não dava entender porque fiquei sozinho agora Você tem que voltar, meu bem, por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz, preciso ter você Te quero comigo Volta e me aquece com o seu calor E enlouquece com o seu amor Te quero comigo E em mim, por favor, não demora E em mim, por favor, não demora E em mim, por favor, não demora